Quem se atreve A despertar Ai quem se atreve A despertar os meus desejos A sufocar-me com teus feitos Me pegar com braços fortes E levar-me pra dançar Pedaço de esperança Não me canso de esperar Esse é um imperfeito de estreia Que me faz prisioneira Uma noite de estrelas Eu tenho tanto amor pra dar Mas com esse sonho dura pouco Pois está com ela Mas sei que não é estrelas Pois o verdadeiro amor Sempre volta E eu então te espero Quem pretende A ganhar todo o meu carinho Anda pra sempre em meu caminho E se perder de tanto amar Ai quem me entenda Quem me encha de alegria Que se entregue noite e dia Que não me deixe solitária Sem seus beijos Sem o mar Fora esse homem Não me canso de esperar Esse homem perfeito O dia chega E me faz prisioneira Numa noite de estrelas Eu tenho tanto amor Para dar Mas todo esse sonho Dura pouco Pois está com ela Mas sei que não é estrelas Pois o verdadeiro amor Sempre volta Dar o meu carinho Mas com esse sonho dura pouco Mas está com o velão Mas sei que não és tema Pois o verdadeiro amor sempre volta Ai, homem perfeito Quando estás, quero conhecerte Esse homem de querer Está perdido, escondido Ai, homem perfeito 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 Ai, homem perfeito